Assaltos tanto à noite como durante o dia. Essa é a rotina em que vivem moradores do bairro de Dois Unidos, no Recife, na Zona Norte, vivem apavorados com essa insegurança. Os moradores alegam que o policiamento não passa com frequência na localidade e estão cobrando providências urgentes. Veja aí. Os moradores da rua Mamédio Coelho, no bairro de Dois Unidos, no Recife, estão pedindo socorro. Todos os dias, praticamente, alguém aqui é vítima de assalto. Sexta-feira foi a vez de seu Carlos. Ele estava na frente de casa com o Gerro quando o criminoso se aproximou. Assim que o Mojão parou a moto, que eu fui abrir a garagem, o cara de repente saiu com a pistola e botou a pistola na cabeça do Mojão, né? E eu de trás não vi, porque foi de repente mesmo. Aí quando eu vi, já vi ele correndo e o Mojão correu lá pra dentro com medo. E eu fiquei aqui e ele levou a moto. É todo dia isso aqui, todo dia. Ainda estou abalado ainda, né? Abalado. Estava armado, né? Estava. E hoje em dia a gente não pode ter um celular, não pode ter uma moto, porque não tem segurança. A gente compra, mas não sabe se é da gente. Porque vem uma pessoa dessa e leva, né? E a gente fica sem segurança. Aí abala a neva, abala tudo. Ainda muito impactado com o susto, o seu Carlos também diz que policiamento aqui quase não passa. Eles vivem sem a menor segurança. É difícil viatura aqui. Eu liguei pro 11º batalhão que é responsável aqui. Ele falou que não tinha viatura. E nem tem policiamento, nem tem viatura. Que tá faltando. Liguei pro 190, até hoje não apareceu uma viatura aqui. Não mandaram viatura. Recentemente, o filho desse outro morador também foi vítima de assalto. Ele e outros moradores. Meu menino mesmo, há poucos dias é que ele chegou do trabalho, mais ou menos 10h30 da noite. 10h30 da noite, já não é nem tarde, né? Essa rua é bem clara, mas quando ele desceu da moto, que guardou a moto aqui na garagem, só deu tempo de fechar o portão. Quando ele fechou o portão, o camarada parou aqui na moto e levou o celular dele, da mão dele. Parece que é um grupozinho que tem por aqui na área, que ninguém sabe quem, que tá fazendo esse serviço aqui de manhã à noite. Quando não é nessa esquina aqui, é nessa descida aqui, é logo aqui na frente, essa primeira subida aqui. Eles descem de moto, parece que tem alguma pessoa que dá o bisu por aqui por baixo e de repente leva as coisas da gente. O caso de Franklin também foi bem traumático. Depois de ser assaltado, ele preferiu se mudar daqui. Tive que me mudar, porque não tinha condições, porque a gente descia de manhã cedo, era gente assaltada na frente de casa, várias vezes, várias vezes mesmo. Eu ia saindo de casa para trabalhar às 5h30 da manhã, quando eu morava aqui nessa curva, quando fui abordado por dois rapazes, todo arrumado, bem trajado, com a bolsa nas costas. Quando ele botou a bolsa na frente, tirou uma arma, parecia uma espada. Pegou, levou meu carro, levou R$ 1.700 meu, notebook. O carro ficou uma semana sumido, não tinha seguro. Aqui a gente tá ameaçando os bandidos, porque vira o mestre aqui, tem bandido aqui na área. O comando do 11º Batalhão, que é o responsável pela segurança de 32 bairros da Zona Norte do Recife, disse que mantém diariamente viaturas no patrulhamento do bairro de Dois Unidos, contando ainda com o apoio do GAT e de moto patrulheiros. Somente isso, somente essa informação aos moradores de Dois Unidos, nessa nota que foi enviada oficialmente pelo comando da Polícia Militar. Expectativa para melhorar o recobrimento de polícia na área, não se sabe. Pode até existir, mas não se sabe. E esse policiamento todo, que foi enviado pelo comando do 11º Batalhão, para a população não significa nada. Absolutamente nada. Em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, está instalado o Batalhão da Cipcães, que é a companhia de policiamento com cães. Só que bandido, bandido, como é desalmado, e não respeita ninguém, não respeita nem a própria mãe se brincar, assalta até na frente se brincar do próprio comando da Cipcães. A gente tem ouvido isso, faz tempo aí em Dois Unidos, faz tempo, de que a segurança para a população de fato é muito falha. E é muito difícil hoje se fazer o que se fazia antigamente, de conversar com o vizinho na porta da sua casa, porque não há mais liberdade para isso. É a população com muros altos, portões altos para tentar se proteger. Não há mais liberdade para você observar a rua direito de dentro da sua casa, não só em Dois Unidos, mas em vários lugares. E o reflexo desse policiamento todo, apresentado pelo comando da polícia, é outro para a população. Há muito tempo não é de agora. Então que pelo menos tivesse a esperança, um pouquinho de esperança para os moradores de Dois Unidos, que o policiamento vai ser reforçado, seria bom, né? Seria bom. Se você tem uma reclamação a fazer da sua comunidade sobre insegurança ou outros problemas relacionados ao seu bairro, entre em contato com a gente pelo WhatsApp da TV Tribuna, o nosso número está aí, 973071315. Aqui você participa, aqui você é representado e tem...